Pode ir? Vai, fica durinho, fica a perda em ela. Vai, um, três, e... Ai, você quer ir sozinho? Vai, vai, vai. Ô, Carol! Não, não. Vai, o quê? Vai, não. Vai, não. Tá vendo o bonito que tá? Vai! Gostei, gostei. Ela tá chutando eu Tá chutando? Tá Segura na escada aí, ó Põe o pé Relaxa, tá uma relaxada Senta aqui, ó Isso Você não cansa? Você cansa? Você foi lá Você vai de fora